Tu tá me dizendo que a tua mãe fugiu? É, não acreditava, mas é verdade. Ela tava dopada, atada à cama, e mesmo assim conseguiu desaparecer debaixo das vistas de todos aqueles funcionários da clínica. Babaridade! E pra onde aquela maluca foi? Ué, não tenho a menor ideia, né? Eu achei que você tivesse alguma coisa pra me dizer. Eu? Capaz. A última vez que eu vi tua mãe foi antes da internação. Tu não tem nem ideia de onde ela possa ter ido. Nenhuma. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Tô desesperada, viu? Esse povo que andava aí atrás de vocês, será que ela não resolveu se esconder? Mas sem me deixar nenhuma pista. Infelizmente, eu também não posso fazer nada pra te ajudar. O que é que tu pretende fazer agora? Continuar aqui no hotel? É o único lugar que ela pode me achar, né? Tem jeito. Vou ter que ficar aqui. Mãe? Ué, cadê a mala dela? Tava trancada do lado da poltrona e sumiu com tudo. Com as coisas dela, com as roupas, com a grana. Por aqui ela não passou? Pelo menos não que eu visse. Mas só pode ter sido ela, Isabela. O pessoal aqui é de confiança. Eu ponho minha mão no fogo por eles. Será que ela esperou sair pra clínica pra entrar no quarto escondido? Bom, por sorte, eu peguei uma parte da grana, né? Porque senão... E essa grana? Dá pra pagar a conta aqui e ainda me manter por uns dias. Mas não por muito tempo. Bem, posso te cobrar diária de quarto de solteiro. Já é um desconto, né? Obrigada, Luiz Fernando. E fora isso, guria, o que tu precisar? Obrigada. Tem certeza do que tá fazendo? Absoluta. Nazaré, Nazaré. Mas minha guria é tua filha. Ele não vai deixar nem nenhum bilhete pra ela. Na situação que eu me encontro... Até a Isabel apresenta uma ameaça pra mim. Não, eu não posso. Eu tenho que cair no mundo o mais depressa possível. Antes que ela chegue naquela clínica e descubra que eu fugi. A Isabel só vai me ver daqui nove meses. Quando ela já tiver parido aquela criança. Tudo bem, mas como é que ela vai ficar? Sem grana, Nazaré? Sei lá. Ela que se vire. Ela não disse que podia muito bem viver sem mim? Pra onde é que tu vai? Pra um lugar que ela nunca devia ter saído. Vai voltar pro Rio. Você não sabe de nada, né, Calchão? De nada. Me ajuda a fechar a mão. Tá liberado. Pode vir. Cuidado, hein? Espera aí. Vem. Vem. Espera, espera. Vem. Vem. Cuidado, aqui. Ainda bem que ninguém me viu. Pena que a gente se conheceu assim, tão rápido. Eu teria me divertido tão mais com você. Mas eu vou ter que te pedir uma coisa. Esquece que me conheceu, tá? É possível fazer o que tu pede. Você nunca mais vai te ver, né? Você ficar com saudade. Você tem minha calcinha. Aeroporto, Salgado Filho. Aero-porto, Salgado Filho. Safada. 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 Safada.